Vai lá Bom galera, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje aí vai ser Soldando pente aí no Valmete 78 turbo aí do Meu amigo Ricardo, beleza? Então vamos lá pro vídeo pessoal Acompanha o vídeo aí Se você não é inscrito ainda já se inscreva Ativa o sininho e deixa o like aí no vídeo E vamos que volta, beleza? Aí ó galera Estamos fazendo um pôr enchimento aqui Tá com bastante folga aqui no pino Tá lá do trator dos braços Isso aqui né O outro lá já tá pronto Vamos pôr enchendo aqui com solda Pra tirar a folga deles pessoal Aí esse pino aqui tá com bastante folga E é isso aí O que que Nenê vai aprontar hoje? Meteu um pentezinho no 78 turbo? Não Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Vai né Tem que ficar né Sim Tem quanto você vê ele agora com a turbina? Umas horas Mas olha Acredito Deve estar girando em torno dos 85, 88 Por aí E original? Original ele é 75 Ele tá com a bomba Meia volta de bomba aberta Mais ou menos Dá pra dar um grauzinho? Uhum Show de bola Turbinar só não adianta Tem que dar um grauzinho na bomba também Ah sim Empolgando Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma GAAH Deu, Nené? Devagarinho vai indo Então, esse é o pênalti, Nené? Vamos ver Agora vai do outro lado aqui Do outro lado Do outro lado aqui 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 Vai testar, Nené? Do outro lado aqui 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 Vai lá Do outro lado aqui 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 Esse foi mais um vídeo Do outro lado aqui 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 Do outro lado aqui